Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a sua loja utilizando o TemaCraft na plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apanhar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no Shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão, será então aberto a página de temas da nossa loja Shopify e aqui então vai mostrar o tema que nós estamos utilizando, nesse caso o TemaCraft e o que nós vamos fazer é vir no lado da direita, onde vai ter dois botões e nós vamos clicar no botão maior escrito Personalizar. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de personalização do nosso TemaCraft. E aqui nessa página então vai ser onde você vai alterar toda a sua loja, vai alterar o design da sua loja. Então ao abrir ele já vai mostrar a página inicial da sua loja. E aqui então no lado da esquerda você vai ter um menu lateral e ele vai ser basicamente todos os elementos que você tem na sua loja. Então começa com o cabeçalho, onde aqui vai ter a barra de avisos, onde está escrito aqui o Welcome to your store, no começo aqui. Em seguida tem o cabeçalho, onde você vai editar, por exemplo, a sua logo, vai editar o menu, os ícones. Então vai editar tudo do seu cabeçalho. Mais abaixo nós temos a opção de modelo e aqui modelo é tudo que faz parte do meio da página. Então é tudo que fica entre o cabeçalho e o rodapé da sua loja. Então o modelo vai ser basicamente toda a sua página, fora o cabeçalho e o rodapé. Então o modelo vai ser exclusivo para a página inicial, por exemplo, e o cabeçalho e o rodapé servem para todas as páginas da sua loja. E mais abaixo, como eu falei, então vai ter o rodapé. O que você pode fazer? Por exemplo, na opção aqui do menu, quando você clicar no ícone, vou usar aqui de exemplo o cabeçalho, vou clicar. Ele vai abrir no lado da direita a aba de personalização dessa edição desse bloco. Então aqui no cabeçalho eu posso editar diversas coisas e ele vai me liberar tudo que eu posso editar desse sessão. Inclusive em algumas sessões você pode adicionar um bloco e dependendo ele vai liberar a opção ou você pode adicionar apps para usar nessa opção. E aqui por exemplo, em modelo onde você pode editar, você pode editar o que já vem no tema. Então aqui por exemplo vem o RICTEX, vem uma opção de colagem, uma opção de coleção e destaque. Porém o que você pode fazer é vir abaixo onde tem adicionar sessão. Em adicionar sessão ele vai mostrar todos os blocos que você pode adicionar dentro da sua loja nessa página. Então aqui você pode adicionar por exemplo coleção em destaque, produto em destaque, lista de coleção, imagem com texto, banner, apresentação de slide, colagem. Então tem diversas funções que você pode adicionar dentro da sua loja nessa página. Então eu vou por exemplo colocar um banner de imagem. Você vai clicar e ele então vai adicionar na sua loja. O que você pode fazer aqui pelo botão dos três pontinhos é alterar por exemplo onde você deseja colocar. Eu vou colocar aqui por exemplo mais para cima e vai ter então banner de imagem. E aqui como eu falei, ao colocar uma sessão ele vai mostrar o que você pode editar. Então no lado da direita vai mostrar o que você pode estar dentro dessa sessão. Assim como os elementos também, então aqui por exemplo eu posso editar o texto, eu posso editar a descrição, eu posso editar os botões. Então você consegue editar tudo aqui. Inclusive por exemplo lá no rodapé você pode adicionar blocos que vai formar por exemplo o seu rodapé, colocar informações da marca. E aqui você consegue fazer o seu rodapé como você preferir com todos os blocos disponíveis. Além da página inicial você pode editar as outras páginas da sua loja. Então por exemplo eu posso vir acima na opção de página inicial, posso clicar e ao clicar em página inicial ele vai abrir o menu com todas as páginas que eu posso editar. Então por exemplo aqui vai ter a opção de produtos, eu posso clicar em produtos, vir em produto traço padrão e ao clicar ele vai abrir a página de produto padrão. E ao abrir essa página então vai mostrar toda a página conforme aparecem os meus produtos. E aqui você pode editar do lado da esquerda informações de produto, pode editar texto, título, preço, então tudo que tem disponível aqui você pode editar, adicionar novas sessões. Você pode personalizar como você quiser. E além de produto tem coleções, lista de coleção, páginas, blogs, posts, carrinho, check-out, tem diversas opções que você pode estar editando. Então depois de você editar, personalizar conforme você preferir, basta você salvar a alteração e para salvar a alteração só vir no lado da direita e clicar no botão salvar e prontinho com isso ele vai salvar todas as alterações que você fez. Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar passo a passo detalhado como você vai personalizar a sua loja, porém eu já te dei mais ou menos o caminho e agora basta você mexer de botão em botão que você vai conseguir personalizar a sua loja. Se você precisar de mais ajuda, aqui no canal Host2B eu tenho diversos outros tutoriais de Shopify e cursos também grátis onde eu ensino como você pode personalizar a sua loja, configurar tudo o que você precisar. Então basta acessar o canal Host2B ou pesquisar no YouTube tutoriais que você precisa de ajuda com o nome do Host2B e você vai achar o tutorial aqui no canal. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se eu lhe ajudei eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!